Música Segundo o Jornal Record, Jerry St. Just, defesa central holandês, que tem vindo a ser apontado como possível reforço do Sporting para a próxima temporada, esteve recentemente na capital portuguesa e aproveitou para conhecer as instalações dos Leões, nomeadamente a Academia de Alcochete, e também para conversar com o treinador Rubén Amorim. A chegada de St. Just obrigará a um esforço financeiro do Sporting, uma vez que o jogador está bem cotado no mercado e tem o interesse de outros clubes como o West Ham, Leicester e Dortmund. De referir que St. Just tem apenas mais um ano de contrato com o Mainz, equipa que o contratou em 2019 por 8 milhões de euros. Esta época não está a correr de feição ao jogador, participou em apenas 9 jogos devido a lesões nos ombros. Rubén Semedo está outra vez envolvido em polémica. Uma jovem contou ao Correio da Manhã que o jogador do Futebol Clube do Porto combinou um encontro com ela, junto à casa dele, em Vila Nova de Gaia, pagou-lhe o Uber e deixou-a à espera num descampado ao lado da residência. O defesa nunca chegou a aparecer, a rapariga, como podemos ver, não gostou e foi contar tudo para as revistas. Se é verdade ou não, não sabemos. O que é certo é que este é mais um episódio a somar a tantos outros. Não é certo que Rubén Semedo continue nos dragões na próxima época, uma vez que, ao que parece, ainda não convenceu Sérgio Conceição. Segundo o jornal La Bola, Rafa continua em dúvida para o jogo com o Futebol Clube do Porto. O extremo vai ser reavaliado hoje. De acordo com o Correio del Osport, o at-trick apontado por Henrique Araújo na final da Youth League terá despertado o interesse de clubes como Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e Liverpool. A sede do Benfica está a preparar a renovação de contrato do jovem. Malta, sobre o David Merges, como vocês têm lido um pouco por toda a imprensa, o brasileiro estará muito perto de reforçar o Benfica. Não tenho nada de novo a acrescentar sobre o assunto, por enquanto, porque já venho falando disto há quase dois meses, literalmente, e, portanto, tudo o que está a ser falado agora já foi falado aqui, como vocês sabem. Eu fico sempre contente quando vos consigo trazer informações em primeira mão e que depois se venham a confirmar mais à frente. O mesmo se passou com o Musa, por exemplo. Também estará perto de ser reforço e também falámos aqui muito antes da imprensa nacional. Agora, é só esperar para ver se as partes chegam a acordo e os contratos são rubricados ou se as negociações caem por terra. Aguardemos. Mário Gotze é outro jogador do PSV que a imprensa internacional diz estar na calha para acompanhar Roger Schmidt, mas as informações que eu vou tendo até agora apontam no sentido contrário. O Gotze não me parece uma possibilidade, até porque, além de ser caro, vai fazer 30 anos e penso eu que não faria sentido. Stefan Ortega Guarda-redes do Arminia Bielfeld é o alvo de Roger Schmidt para a baliza do Benfica. O treinador alemão considera que o guardião tem os atributos ideais para o estilo de jogo que pretende implementar. Ou seja, além de bons reflexos, sentido posicional, etc., o guarda-redes também tem de participar na construção ofensiva da equipa. E a verdade é que Ortega tem um jogo de pés muito forte. De referir que o contrato de Ortega com o Arminia Bielfeld termina no final da época. E eu quero dizer que, ao contrário do Gotze, o Ortega foi um dos nomes referidos por aquela malta que sabe algumas coisas. Então, sim, o interesse é real. Só que o jornal O Jogo diz hoje que a Sade Benfica chumbou este nome. Portanto, aguardemos por novos desenvolvimentos. Haverão outros nomes em cima da mesa, mas Stefan Ortega é, sim, um nome referenciado. Por fim, vou deixar então aqui a lista de alguns nomes referenciados e que podem estar ou não a ser trabalhados pela administração do Benfica juntamente com Roger Schmidt. Deixo isto aqui apenas para ficar registado, ok? Não sei até que ponto alguns deles sejam verdade ou não. Acabou a temporada para Carlos Vinícius, o avançado do PSV emprestado pelo Benfica saiu lesionado do último encontro da equipa de Eindhoven após sentir uma dor na face posterior da coxa direita e estará indisponível para as últimas três jornadas do campeonato. O Atlético de Madrid está próximo de fechar um novo acordo com o Elfim, uma plataforma de investimento digital que deverá, segundo o El Mundo, passar a ser a principal patrocinadora no equipamento dos colchoneros, substituindo a habitual Plus 500. De acordo com a mesma fonte, esta ligação deverá render ao clube uma quantia próxima dos 40 milhões de euros anuais, totalizando cerca de 200 milhões ao longo de cinco temporadas. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona está a trabalhar na contratação de Marcos Alonso para a ala esquerda. O espanhol do Chelsea é uma de três ou quatro opções dos culé para a posição. Entre elas, como sabemos, consta o nome de Grimaldo. Relativamente à espilicueta, e apesar da renovação automática com o Chelsea por um ano ter sido acionada, a sua saída para o Barça ou outro clube não está descartada. Isto é um alerta a Siem. É um dos embroglios do dia. O jornal Aze escreveu esta segunda-feira que o Barcelona teria chegado a acordo com o Valencia para a contratação de Carlos Soler, a troco de 20 milhões de euros, e que, com a chegada do espanhol, Frenkie de Jong deveria despedir-se dos Blaugrana. Ora, o Valencia veio a terreiro desmentir a existência de qualquer acordo. Segundo informações, é verdade que os dirigentes do Barça terão reunido com os agentes do jogador, mas ainda nada está fechado. A operação está dependente da situação de De Jong. O médio holandês revelou que teve uma conversa com o Xavi e que o técnico tem confiança nele e que todos estão felizes. Portanto, veremos se o jogador continua na Cataluña na próxima época ou se sai e abre espaço para outro entrar. Soler, por exemplo. I work hard each and every day. I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cappin' space I won't stop till I hear him say Ah oh, la 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 la, la 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 Tchau, tchau.